Estou gravando este vídeo aqui para o Gabriel e para o Renan, principalmente para o Gabriel, que é de uma fazenda que eu dou consultoria. Eu vou fazer a abertura deste pasto aqui, Gabriel, deste aqui. Ele vai daqui até lá em cima. Então eu vim aqui e o que eu estou fazendo? Como esta faixa toda aqui, que o gado não vai ficar mais, ela será desligada aqui por cima. Mas isso é uma questão que você não precisa se preocupar, que é uma questão depois para conversar aí na fazenda. Eu vou ligar. Então o que eu fiz? O choque vem por aqui. Está vendo? E eu vou ligar esta mola aqui. Aqui. Esta mola está ligada na de baixo, tá? E vai ficar esta porteira de duas molas. Aqui agora, o que eu fiz? Eu fiz esta ligação daqui para este fio. Limpei embaixo, tá? Este é o item próximo pasto, tá? Limpei embaixo, fiz a ligação aqui, desta porteira da barragem aqui, esta ligação aqui. Estava sem esta peça aqui. Eu tenho no arreio ali, tá? Como nós vimos ontem. Rosqueei, estava sem porque deve ter caído, algum bicho passou, boi, cavalo, alguma coisa. Religuei, e daqui segue este fio de choque reforçando a cerca aqui da barragem, tá? Então agora ligado, eu vou engatar aquelas duas molas ali, e vou ver se o choque, como que ele está, se ele está com roubo, não está, o roubo é muito grande, ou se ele consegue segurar com boa, com bom choque. Está ligado, vamos testar, está ótimo, né? Vamos ver se está funcionando, passar para debaixo, mesma coisa. Vamos testar para cá, se está funcionando aqui, mesma coisa. Se aqui em cima, está desligado para lá, ó. Esse 0,3 é só da proximidade, tá? Disso daqui, ó. Não é do arame. Se eu quiser ligar para lá, o que eu faço? Eu pego esta peça aqui, e ligo junto ali, tá? Mas eu não quero ligar para lá agora, para que não fique roubando choque. Eu quero uma atenção especial ali. O que que eu tenho aqui, nesta porteira aqui, caso as duas molas não funcionem. Eu tenho uma outra porteira, ó. Está vendo, ó. Um pauzinho aqui, outro aqui. Ela está encostada ali. Eu tenho uma outra porteira de arame, para colocar aqui. Tá? Eu já tenho ela pronta. É só eu colocar. Então, é importante, por exemplo, naquele lugar da grelha, naquele corredor, tá? Não custa nada, rapidinho, fazer uma porteira dessa em lugares que você acha que precise. Tá? Para poder deixar. O mato é todo cercado, tudo. Então, eu uso duas molas. Se eu precisar, se eu achar que preciso, eu mudo. Eu ponho a porteira que leva o choque também, tá? Mas, ela já é uma porteira tradicional. Ela está encostada na cerca ali. Tá joia? Então, os aparelhos e as coisas, trouxe todos aqui no cavalo. Usei o facão para limpar de baixo, tá? Não preciso ficar limpando enquanto não estou usando. Tá certo? Aí, o facão aqui. Então, agora, está tudo certo. Eu vou lá, vou abrir para o gado, vou contar o gado e vou mostrar como que vai ser o procedimento. Ó, Gabriel, outra coisa, ó. Este é o próximo passo. Tá? Este que está ali. Próximo, daqui uns dez dias. Tá? Então, ó, ele está crescendo bem. Não é tudo isso que você está vendo aqui. É dividido pela metade. Que não dá para ver a cerca de divisão. Mas, ele está crescendo bem. Então, já é um manejo que foi feito pensando nisso. Tá? Agora, eu vou mostrar outra coisa aqui. Aqui, ó. É a cerca de vergalhão. Que nós vamos fazer. Que vocês vão fazer aí para dividir. Repare, ó. Eu fiz este cavalete. E ela vai até lá em cima. Com vergalhão. Só um palanque no meio. Eu vou mudar esta cerca. Que segue aqui. Que é um vergalhão. Para esta linha de árvore aqui, ó. Por quê? Porque eu vou plantar. Agora, eu vou aumentar a área de plantio. De milho. Eu vou plantar nesta área. E na área de cima e na outra. Eu vou triplicar a área de plantio. Então, é simples de mudar. Eu preciso pegar este cavalete aqui. E vou colocar ele nesta linha aqui de árvores. No final deste barranco aqui. Tá? Nesta linha de árvores aqui, ó. Que ele vai vir reto e vai dividir bem certinho a topografia. Repara como dois fios de choque, tá? Eles seguram bem. Deve ter aqui uns 40 metros. 30, 40 metros. Um vergalhão do outro. Tá? E eu vou caminhar para cima. Estou sozinho, né? E este gado vai me acompanhar. Eu vou chamando ele. Ei, ei. Olha o vergalhão. Está vendo, ó? Olha a diferença do pastejo, ó. Dá para ver, né? Olha como elas respeitam, ó. Ei, 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 ei. Está vendo, ó? Elas põem, elas comem até onde dá, ó. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei. Olha o vergalhão. Certo? Qual é a manutenção que eu tenho que fazer nisso? Vim aqui olhar, ver se está roubando choque. Como a gente fez ontem aí com o aparelho. Olha o cipó subindo no vergalhão. Se ele passar para o arame, eu tenho que cortar ele. Né? Olha uma situação aqui do vergalhão. Ei, ei. Ó. Quebrou a parte de baixo ali, ó. Quebrou uma emenda. Está vendo, ó? Um. Quebrou esse daqui. Eu tinha, sempre tenho no bolso da baldrana. Coloquei o de cima para baixo e coloquei outro aqui. Por isso que eles estão com três. Como a cerca está esticada, eu nem tirei o fio. Aqui aconteceu a mesma coisa. Ei, 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 ei. Ó a diferença do pastejo. Está vendo, ó? Por isso que tem três. Acontece de quebrar, não tem problema nenhum. Na curva, eu coloquei um palanque. Tá? E foi o suficiente. É um palanque fundo. Tá? Grosso, fundo. Que aguenta fazer essa curva. E o arame de choque, ele não é para ser esticado que nem o arame de cerca paraguaia. Porque ele segura pelo choque. Ele não segura pela tensão. Então, ó. Essa cerca vai correr reta aqui agora. Mais para frente. Tá? Deste palanque vai seguir reta lá. Ei, 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 ei. Aqui você vai reparar que está mais perto. Um vergalhão do outro. Esses três aqui. Por quê? Porque ali é uma baixada. É a questão que eu estava falando ontem da cerca na curva de nível. Então, como ali é uma baixada, eu precisei colocar mais um para que o arame acompanhe. Aqui ele passa na própria árvore. Ei, 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 ei. E ele segue essa linha. Agora, tá vendo? Esse terreno aqui é inteirinho acidentado e tem muito pasto. Fica muita água guardada e tem muito pasto. Então, esse gado vai comer aqui e eu vou plantar no de cima no verão, né? A roça de milho está lá. Ela tem três hectares. Eu vou partir para nove hectares de milho. Então, eu vou plantar milho e boi no verão e colher milho e boi no inverno. Primeiro o milho e depois o boi. Tá basicamente isso. Esse gado todo, a cabeceira vai sair, vai chegar um fundo novo e elas vão de duzentos a quatrocentos quilos aqui em casa. Mais ou menos isso, tá? E isso tem que acontecer em um ano, no máximo. Tá? Que é o período que eu tenho de recria nos espaços apertados e engorda no semi-confinamento na tiguera do milho. Tá? E a recria, a minha recria é com o Master, que é o mesmo produto que vocês estão usando aí, o Master 500. Tá jóia? Ó. Agora eu vou arrumar isso daqui. O que que eu faço aqui? Elas bebem água naquele coxo ali. Tá? Eu vou parar e iniciar outro vídeo. Elas bebem água naquele coxo ali. Tá? O coxo de sal delas não é esse. É lá no confinamento que é grande. Então, eu ponho este choque para cima e este lado aqui bem para cima na árvore. Tá? Para que elas passem de baixo. Primeiro, agora o que eu vou fazer é abrir e deixar elas passarem. Para eu poder contar certinho. Tá? Depois eu vou fazer isso aí e mostro para você. Ó. Então, agora eu vou deixar elas passarem. Tá? Posiciono o cavalo. Deixo passar. E vou contando e controlando. Para que não se espante muito. Quarenta e cinco. Ó. Ela sai meio rápida e já abaixa a cabeça ali. Tá? Para passar. Mas é importante elas passarem assim, desse jeito. Para eu poder contar. Tá bom? Você pega um pouquinho de prático para contar. E também, se quiser, só conferir no filme. Né? Então, é legal também usar o celular para isso. Tá? Até porque depois você está parado na hora do almoço, em algum horário. Você quer dar uma conferida. Se aquela vaca, aquela coisa, estava assim, estava assado, estava aquele machucado, sarou ou não. Você confere pelo filme, ó. Já pararam aqui, ó. O comportamento do gado na mudança de pasta é sempre esse. Ele sai e para. Tá? Por isso, as vacas de cria e as nuvilhas, você precisa estar muito atento. Tá? Porque ela sai e daí você logo, você tenta diminuir a velocidade dela saindo. O aguil é mais devagar um pouquinho, mais manso. Mas daí você vai olhando com calma para ver se não faltou bezerro e tudo isso. Que nem aconteceu ontem. Aqui, aconteceu o que você viu, voltou, buscou, tudo certinho. Tá? Esse é o manejo, tá? Então, ó. Vai seguir aqui a cerca, ó. E vai plantar toda esta área aqui. E esta também, e a de trás vai continuar também. Então, você vê que eu estou treinando com vocês aí, exatamente o que eu faço já há vinte e poucos anos. Ó. Eu mudei o lado de lá, já vou mostrar para você. E agora eu ligo aqui. Tá ligado o choque. Ele liga para debaixo, que segue lá e segue no mato a cerca. E agora aqui, ó. Você passa embaixo, tanto quanto a cavalo, quanto o gado. Tá? Liga aqui e segue embora para lá. Tá? Precisa limpar, você limpa. Se estiver roubando. Tá bom? Então, aqui ficou com dois metros e alguma coisa. Só tirei daqui. Coloquei ali. Tá? É facinho de fazer. Aí, ó. Então, o que que acontece? O que que é uma coisa legal de eu mostrar para você aqui? Este pasto ainda tem um pouco de capim. Para o manejo de outono, eu estou tirando ele até um pouquinho... Um pouquinho atrasado, mas... Tá bom, ó. Ele ainda tem um pouquinho. Tá vendo como que ele está, ó? Ele ainda tem, né? Então, ele tirou, ó. Eu ainda tenho dois terços de folha. Tá? Que é aquela questão que a gente conversou ontem. Como não tem o crescimento, ele vem, come mais um terço, eu tiro. Vem, come o terceiro terço, eu tiro. E daí, a gente reza para chover. Tá? Olha o pasto vizinho aqui. Eu já deixei ele bater um pouquinho mais. Mas tudo bem. Vamos falar deste. Daí, você pode falar assim, então, você é desse jeito que eu tenho que tirar? É. Mas o que que eu estou fazendo aqui? Para você ver como a gente pode trabalhar com essa questão. Dependendo do caso. Eu vou deixar por uns dias estes dois pastos abertos. Juntos. Juntos. Este e este. Para que? Para que eu consiga ter um aumento dos dias de consumo nos dois. Porque o gado anda, escolhe mais, come um pouquinho menos de cada um. Então, naquele exemplo do saco de bolacha que eu dei, é como se eu colocasse mais um sabor de bolacha para ir comendo um pouco de uma e um pouco da outra, para dar uma distraída. Por que que eu estou fazendo isso? Porque os outros meus pastos lá do fundo, são pastos que eu vou usar para o semi-confinamento também. Então, eu quero preservar eles o máximo possível. E este daqui eu vou plantar, porque nos dias de rotacionado que eu vou fazer, eu já vou chegar a começar a tratar, eu vou começar a tratar logo de um lote maior, de um lote mais cabeceira, mais pesado, por esses tempos. Então, eu quero fazer uma passagem rápida deste lote maior por aqueles pastos e preservar um deles. Então, se eu conseguir enrolar aqui, lembra que eu falei? Pensa nos seus pastos mais fortes e tal. Então, eu quero conseguir enrolar aqui, porque aqueles pastos aguentam um longo período seco e este de cima também. Então, quanto mais eu conseguir enrolar aqui sem judiar dele, mais chance, mais eu adianto ou adio, mais eu adio, mais eu deixo para frente a entrada naqueles pastos lá. Então, nós estamos em abril, quase no meio de abril. Eu quero empurrar a entrada naqueles pastos lá, porque ainda tenho esperança de pegar alguma chuvinha, neste que já saiu faz uns 10 dias. E empurrar aqueles lá para frente, porque aqueles não precisam mais de chuva. Por quê? Porque eu já fiz essa estratégia de guardar. Claro que precisa, se chover é bom. Mas eles aguentam mais e eles estão em volta do coxo coberto, que é este telhado aí que você está vendo. Que é onde elas comem, principalmente ali que os pastos dão acesso para eu pôr para o semi-confinamento. Mas posso pôr em outro lugar também. Então, é uma estratégia que eu vou fazendo para poder ter pasto durante o inverno todo. A gente tem várias estratégias. O inverno do ano passado foi um inverno muito fraco de chuva. Este ano está com essa tendência também. Eu abro tudo. Eu abro a fazenda inteira. Da parte que não está plantada, lógico, mas também não planto no inverno. Então, eu planto no verão. No verão, eu começo com as recrias e com a plantação de milho. Em maio, junho, ou dependendo do tempo, em julho, colho o milho seco. E o gado já está na faixa de 300 quilos, 300 e poucos quilos, as nuvilhas, para entrar, para tratar. Então, a estratégia muda. O pasto é vivo. A estratégia muda. Depende da chuva. E a gente consegue. Eu vou negociando aqui com o meu irmão, com o Silvio, para usar este pedaço de corredor. Tem que revisar a cerca. E vai aumentando. E vai ganhando mais um dia, dois dias. Lembra que eu falei de não deixar o gado atravessar o pasto vedado? Que você ganha mais um dia? Que uma vaca gasta cinco por dia só de silo? Então, se eu ganhar três dias aqui nesse pasto aqui, para mim é uma enormidade de tempo no inverno. Então, às vezes a quantidade de gado que tem é uma enormidade de tempo. Então, é assim que a gente vai trabalhando. Acho que ficou bem exemplificado. Só mais um detalhe, Gabriel. Não se preocupa. Como eu vou colocar também no YouTube esses vídeos. Então, já vou gravar em vez de falar só no áudio. Não se preocupa em entender tudo que eu falei e nem aplicar nem nada. Isso vai acontecer ao longo do tempo. É mais para você entender e ver como curiosidade. Para você ver como que é o mesmo tipo de serviço e a mesma coisa. Só muda o lugar. E como que uma pessoa sozinha consegue manejar o gado com facilidade. Depois que o gado está educado. Que ele vai acostumando. Aí é mais fácil ainda porque fica mais tempo. Essas novilhas ficam um ano só aqui em casa e vão embora. Um ano, um ano e meio. E a gente, se Deus quiser, vai passar para um ano. Então, é do dia que chega, do dia que vai embora. Então, você não fica se preocupando em entender e responder tudo. É só para você entender a fundo. Ficar mergulhando. Porque é bastante conteúdo. Mas é tudo só para reforçar tudo que a gente já viu nesses últimos dias. Nesse começo de manejo aí. E aí Tchau, tchau.